E aí galera, tudo certo? Tô aqui pra corrigir com vocês a questão 102 do caderno de linguagens, caderno rosa, tá? É possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma lógica, pois possuem uma estrutura comum. Seis princípios operacionais divididos em dois grupos, o ataque e a defesa. Os três princípios operacionais de ataque são conservação individual e coletiva da bola, progressão da equipe com a posse da bola em direção ao alvo ou adversário e finalização da jogada, visando a obtenção de ponto. Os três princípios operacionais da defesa são recuperação da bola, impedimento do avanço da equipe contrária com a posse de bola e proteção do alvo para impedir a finalização da equipe adversária. Considerando os princípios expostos no texto, o drible no handball caracteriza o princípio de... Bom, pessoal, aqui a gente tem uma explicação geral, na maioridade das modalidades esportivas coletivas, geralmente com o uso de bola, de como elas se desenvolvem. Então aqui ele está nos perguntando o que o drible é no handball, o que ele é dentro dessa sistemática. Então vamos reler ali o que ele fala dessa questão. No ataque a gente tem conservação individual e coletiva da bola, que é isso, se manter com a bola, manter a equipe com posse de bola. Beleza? Progressão da equipe com a posse de bola em direção ao alvo ou adversário. Progressão da equipe, o que é? A equipe se ir avançando, driblando os adversários, indo entre eles, para chegar até o outro lado ainda com posse de bola. E depois a gente tem finalização da jogada, que seria o arremesso, o chute a gol, enfim, dependendo do esporte. No vôlei talvez a sacada, no vôlei eu acho que é um pouquinho diferente, mas é por aí. E depois a gente tem os princípios operacionais da defesa. Recuperação da bola, que seria o drible, a gente tirar a bola do time adversário para voltar para o nosso domínio de bola. Impedimento do avanço da equipe contrária com a posse de bola. No handball seria barreira, o próprio drible também, fazer jogadas que impossibilitem o avanço, que eles não consigam driblar. E depois a gente tem a finalização, proteção do alvo para impedir a finalização da equipe adversária, que seria essa a questão. Então o que essa questão está nos pedindo é para analisar esses princípios, tanto de ataque quanto de defesa, e perceber o que o drible no handball é. Então, o que a gente tem na letra A? Recuperação da bola. Recuperação da bola se caracteriza no quê? Muito mais na questão de defesa do que na questão de ataque. Eu preciso driblar para recuperar a bola? Não, né? Quando eu estou driblando, eu estou me esquivando, eu já estou com a posse de bola. Então, driblar não é uma função de recuperação de bola, é uma questão de manter a bola com a equipe, tá? Então, alternativa B. Progressão da equipe? Olha, sim. Eu estou driblando, eu estou com a bola em minha posse, e eu estou driblando os outros membros da outra equipe para manter a progressão do jogo, para manter a bola com a minha equipe. Então, progressão da equipe? Sim, parece super adequado. Vamos ler as outras? Alternativa C. Finalização da jogada? Não. Como o próprio nome disse, está driblando, está indo entre os outros. Finalização da jogada seria um arremesso, chute a gol, saque, saque não, saque não é finalização, perdão. Alternativa D. Proteção do próprio alvo? Não, para proteger o alvo, a gente faz uma barreira, a gente faz uma proteção, uma defesa, não dribla. Alternativa E. Impedimento do avanço do adversário? Aí a gente impediria o drible, a gente faria uma defesa para impedir o drible. Então, a questão certa, a questão certa, perdão, a alternativa correta da questão 102, é a alternativa B. É isso aí, e até a próxima. Tchau, tchau. Para, 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 não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá, aulalivre.net, simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau.